E onde que estavam essa arma e as outras? Você guardava? Elas estavam desmontadas, elas estavam desmuniciadas no meu quarto. E ela sabia, claro, onde estava tudo. Ela procurou, né? Na verdade, a primeira arma que ela escolheu pra me matar foi uma faca. Ah, é? Ela tinha uma faca escondida nas costas. Então, provavelmente, aqui eu estou claro, imaginando, né? A partir do momento que eu entrei dentro do banheiro, ela foi na cozinha e separou a faca. A faca já estava garantida. E aí ela começou a procurar armamento. Ela sabia que você tinha armamento, só que você não sabia onde. Isso, e a arma estava desmuniciada. Então, ela encontrou a arma, municiou a arma e ficou me aguardando. E você já deve ter loucubrado, pensado na motivação e tal e deve ter chegado em vários casos. Foi ciúmes, isso foi... É o que eu sempre expliquei, sempre está claro. Infelizmente, é... É isso, né? É algo que acontece o tempo todo no Brasil e no mundo. Crime passional. O ser humano ter esse tipo de reação é uma coisa que nunca vai ser justificada. Nunca vai ter uma justificativa em você matar uma pessoa. É. mas eu acredito que o motivo foi uma disfunção um surto relacionado com uma doença mental que ela já carregava e tomava medicação tomava medicação para isso uma depressão muito profunda e eu acredito que o que o que assombrava ela terminou com a morte dela isso terminou e eu espero que ela esteja num lugar em paz. Esse é o meu desejo a minha expectativa. Eu acho que se ela sofria aqui não sofre. Não deveria sofrer. Mas uma coisa que você tinha percebido já desses ciúmes ou foi uma coisa que escalou rápido? Não, simplesmente apareceu e eu nunca assim as pessoas ah, mas você não percebeu cara, pela reação dela assim eu nunca pensei que ela pudesse fazer uma coisa dessa não é uma mulher que batia na porta e falava você não sei o que nunca, nunca, nunca nunca, nunca zero zero atitude violenta zero agressão zero ela era fisicamente assim ela era frágil sabe eu nunca imaginei que ela pudesse tentar alguma coisa contra mim eu lembro eu tenho uma academia em casa e eu estava desmontando os pesos um dia eu estava desmontando os pesos do rack de agachamento e aí sabe quando você tem uma barra que tem um peso de um lado um peso do outro daí você tira o peso aqui e desequilibra sabe então você não precisa fazer muita força para não deixar desequilibrar e eu falei assim olha, você pode me ajudar aqui só segura aqui que eu vou tirar o peso desse lado quando eu tirei o peso desse lado ela não teve força o suficiente para impedir que o negócio girasse sabe então assim sempre me passou muita fragilidade nunca me passou algo que pudesse de alguma forma me agredir nunca não nunca me agredir nunca me agredir